Os beneficiários receberão a quantia até o dia 10 de setembro junto com a folha de pagamento de agosto. Mas atenção, essa semana apenas os segurados que recebem até um salário mínimo começaram a receber o benefício. Nos benefícios de salário mínimo, de final 1 até 5, é pago nos 5 dias úteis anteriores ao final do mês. E os benefícios com final 6 até o zero, mesmo do mínimo, e quem ganha acima do mínimo é no início de cada mês. Mais de 25 milhões de pessoas em todo o país devem ser contempladas com a antecipação do benefício. A primeira parcela do 13º salário representa uma injeção extra na economia de mais de 11 bilhões de reais nos meses de agosto e setembro. Economia é essa que deve acelerar as vendas no comércio. Seu Adão não perdeu tempo e já veio receber a antecipação do salário. E o aposentado já sabe o que vai fazer direitinho com o dinheiro extra. A gente vai pagar algum compromisso, né? Gastar, sim, comprar o que precisa, né? Esse gerente de banco explica que durante o pagamento do benefício, os atendimentos dobram nas agências bancárias. Por isso, vale lembrar que o aposentado também pode receber o dinheiro em outros locais, como nos caixas de autoatendimento. Pode ser recebido nos nossos correspondentes lotéricos, unidades lotéricas, nos correspondentes caixa aqui, nas nossas salas de autoatendimento, né? Obrigado. 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 Obrigado.